Gente, o que que tá acontecendo aqui? Olha isso, pessoal! Duas lagartixas! Ó! Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha, gente! Nossa! Olha lá! Tão brigando, gente! Meu Deus! O que que é isso? Olha o que que ela tá fazendo com a outra! Nunca vi isso na minha vida! Tchau! Tchau! Ela imobilizou a outra, pessoal. Meu Deus! Olha só, agora se soltaram, e estão aqui, ó. Mas que coisa mais agressiva! Meu Deus! Vamos ver agora o que vai acontecer aqui. Faz um tempo, gente, que eu estava gravando elas. Uma perseguindo a outra. De repente, elas se atracaram.